Eu vou dar agora algumas dicas de como cultivar bonsai. O mais importante é a rega. Nós devemos regar o bonsai molhando toda a sua terra. Então a gente deve regar jogando a água por cima do vazinho e a água deve penetrar na terra e o bonsai só estará completamente regado ou adequadamente regado quando a água começar a pingar por baixo. Então os galinhos devem ser cortados bem curtinhos mesmo. O bonsai deve parecer uma miniatura. Também é conveniente que a gente tire o matinho. Deixar a terrinha do bonsai sempre limpa é saudável para o bonsai. Olha, para mim, o cuidado principal que a gente tem que ter na hora de comprar um bonsai é saber quantas horas de sol a gente tem em casa. Aqui dá para ver claramente o bonsai fazendo sombra. E é isso que o bonsai precisa. É sol direto, gente. Não é meia sombra, não é um canto dentro do quarto. O bonsai vai precisar de uma área externa para tomar sol. E aí